Música Nós vamos ouvir aqui uma saudação pelo pastor Mãozinho, representando os obreiros aqui do povo Amém Meus amados, meus irmãos, com alegria cumprimento a todos com a paz do Senhor Pai do Senhor meus irmãos Tudo bem meus irmãos com vocês, você que está bem, diga bem forte, amém Quero louvar a Deus por este momento, cumprimentar o nosso presente, o Senhor da Marques Cumprimento o Senhor, cumprimento todos os obreiros, pastores, a todos vocês E a tarefa é difícil, falar em nome desses obreiros, desses homens de Deus Mas eu quero louvar a Deus por estar aqui e dizer que estou feliz O pastor Breno, conheci o Breno, era criancinha, não sei se é muito velho, cresceu muito em todas as áreas Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo ministério E a todos vocês, vocês que foram consagrados a pastor E Deus continua abençoando vocês nessa jornada E ser pastor é servo, 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 né? É para servir, não é assim? Pelo louvar a Deus pela vida do meu amigo Sebastião Honório Olha quanto tempo, né Sebastião? Você está aí firme, né? Louvada seja a Deus Meus amados, nós estamos hoje Em um momento muito especial para a igreja Que é quando nós a reunimos Para nós participarmos da Santa Ceia E uma das instituições que foi instituída por Jesus é a Santa Ceia, né? Batismo e a Santa Ceia E nós devemos dar muita importância para este evento Este momento tão especial Mas eu observo a Bíblia, irmãos Lá no capítulo 14 do Evangelho de João Quando Jesus diz Não se turma em vossos corações Crede em Deus e crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, não teria dito Vou preparar lugar E se eu for, vou andarei Levarei vós para mim mesmo Para que onde eu esteja, estejais vós também Irmãos, por que que Jesus falou isso? Um momento de muita dificuldade Jesus, ele entra em Jerusalém E aquele momento de alegria E de euforia E de tanta coisa Mas os acontecimentos Vão surgindo E uma nessa Passou em Nássio Leu Jesus lavando os pés dos discípulos E deixaram eles Um pouco preocupados Aí Jesus revela Que no meio deles Tinha um traidor É outro problema que surge entre eles Porque Tinha um traidor no meio deles E por fim Jesus fala para eles No capítulo 13 Pedro Jesus pega o Pedro E fala para ele também Que algo de errado Estaria acontecendo Que Pedro Ele Iria Negar Jesus Olha, você Pedro Vai me negar também Então ouve-se Eu analiso Eu penso Eu faço uma conjectura Que houve um atrito Entre eles ali Porque um é traidor O outro vai Vai negar E Ouve-se às vezes Até uma pequena discussão Entre eles E aí preocupa Jesus fala Olha, para onde eu vou Você ainda pode ir Aí deixou eles preocupados Aí Jesus Quando vem daquelas formas Jesus fala Não se torne-se aos nossos corações Não se torne os nossos corações Não fique preocupado Fique tranquilo Não entre em pânico Não fique apavorado Fique tranquilo Eu vou preparar lugar E se eu for Eu vou voltar E vou levar vocês Para que estejam comigo Vem igreja Jesus vai voltar E vai nos levar Para estar com Ele Fique tranquilo Problema surge Dificuldade surge E é tanta coisa Na caminhada Mas olha Vai vencendo Em nome de Jesus Ele vai voltar E vai nos levar Para estar com Ele Se você crê Diga bem forte Amém Toma a posse Na sua vitória Amém